Três estratégias sutis, mas extremamente perigosas de manipulação, que você nunca pode ignorar. E a terceira estratégia, claro, é muito comum em pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Eu falo aqui no meu canal com muita frequência sobre transtornos de personalidade, acabo falando mais sobre os transtornos do cluster B, então, narcisista, borderline, histriônico, até antissocial, mas eu falo sobre psicologia e comportamento humano em geral. Então, se você tem interesse por esses temas, te convido a se inscrever aqui no meu canal, ativar notificações para ser avisado sempre que eu posto um novo vídeo e acompanhar o meu trabalho por aqui. Nesse vídeo, então, eu quero compartilhar três estratégias de manipulação, mas manipulação de um modo geral, de pessoas perversas, pessoas manipuladoras, aqui eu não estou me atendo a sintomas de transtorno de personalidade. Entretanto, a terceira tentativa de manipulação, sim, é muito comum em pessoas que são narcisistas, assim, porque vocês vão identificar um padrão aqui na tentativa de manipulação. Mas a primeira tentativa de manipulação, então, que é muito sutil, mas é importante que você esteja atento e sempre coloque limite, é quando a pessoa te oferece uma ajuda de forma insistente. E qual é a grande sutileza desse oferecimento de ajuda? Não é aquela pessoa que é muito solícita, que ela genuinamente é solícita. Porque a pessoa que te oferece ajuda com empatia, primeiro que ela aceita um não com tranquilidade, ela está só te fazendo uma pergunta, que é se você precisa de ajuda, se você quer ajuda dela naquele momento, você pode dizer sim ou não, ela vai reagir bem de qualquer forma. E, em segundo lugar, a pessoa que te oferece ajuda de forma genuína, ela está genuinamente preocupada em te ouvir, em entender o problema, em adequar o oferecimento da ajuda dela conforme a sua necessidade. A pessoa que está sendo manipuladora, ela não quer ouvir, ela não está disposta a tolerar um não, ela quer fazer do jeito dela, ela quer ter controle sobre isso. Então, ela oferece ajuda, mas do jeito dela, de forma controladora. E o grande detalhe é, se você recusa a ajuda, se você agradece a ajuda, ela vai te expor como uma pessoa intransigente, como uma pessoa mal agradecida, uma pessoa ingrata, e ela vai se vitimizar, ainda como se na relação ela estivesse sempre de forma unilateral, sendo muito solícita, e você nunca estivesse aberto a receber o tipo de ajuda. Entretanto, se você aceita esse tipo de ajuda, também é desagradável, porque primeiro, como eu falei, a pessoa não está te oferecendo uma ajuda genuína. Ela não está aberta a adequar a ajuda, a te ouvir, a entender de fato o seu problema, a entender de fato o que você está passando. Ela vai fazer a ajuda do jeito dela, porque ela quer impor, ela quer controlar a sua vida. Só que depois que ela faz isso, ela vai te cobrar uma retribuição. E a retribuição, sim, ela espera que você esteja disposto a ter empatia, porque daí ela quer ter o controle em ambos os casos. Quando ela oferece a ajuda, é do jeito dela, na hora que ela quer, e só o que ela quer fazer por você, mas quando você for retribuir a ajuda, aí sim você tem que ser a pessoa empática, a pessoa altruísta, a pessoa que oferece a ajuda da forma que ela espera, que ela precisa e tudo mais. Então, acaba sendo totalmente desproporcional e é sempre com a intenção de criar essa dívida impagável no longo prazo, assim como se você futuramente recusar a retribuição que ela for te cobrar, você é a pessoa ingrata da relação. Isso vale para relacionamento afetivo, vale para familiares, vale para amizade, é sempre muito delicado. Quando você perceber esse tipo de comportamento, coloque limites, mesmo que isso cause constrangimento na pessoa, porque realmente é fundamental que a pessoa reavalie as intenções dela e a forma que ela te trata. Segunda estratégia de manipulação, perigosíssima também, é quando a pessoa tenta despertar raiva em você. Ela vai fazendo comentários passivo-agressivos, ela vai te humilhando, te criticando, às vezes querendo te deixar inseguro, querendo cometer bullying, e se você reage por impulso, reage de forma incisiva, ela vai usar isso para te gerar constrangimento. Então ela vai te expor, vai dizer que você é uma pessoa desequilibrada, vai dizer que você é uma pessoa que não sabe controlar a raiva, que você é uma pessoa louca, uma pessoa totalmente desfuncional. Só que se você não reage, você fica absorvendo aquela tentativa de abuso, aquele comentário passivo-agressivo, e você vai convivendo com aquilo. Então você, ou você é uma pessoa que consegue tratar aquela pessoa com indiferença, ou você vai acabar sofrendo e vai acabar absorvendo realmente muita injustiça, muito comportamento hostil. Muitas pessoas que não conseguem colocar limite acabam se afastando, mesmo que sejam familiares, enfim. Eu já falei, inclusive, sobre aquele caso da atriz Ana Paula Arosi, deixei um vídeo aqui para vocês assistirem depois, quem não assistiu ainda, e realmente tem algumas questões a se pensar, e talvez isso explique o porquê a Ana Paula Arosi está há mais de 10 anos sem falar com a própria mãe e, supostamente, ela não teria ido nem no enterro do próprio pai, nem no velório, nem no enterro do próprio pai. Então, depois vocês confiram aquele vídeo ali, quem não assistiu ainda. E a terceira estratégia de manipulação, como eu falei, essa é muito comum em pessoas narcisistas, é quando a pessoa começa a fazer triangulações, começa a ser um pouco ambivalente, sobre flertar com outras pessoas e tudo, e ela quer te testar. Por que é só uma estratégia de manipulação perigosa também? Porque se você revida, se você coloca limites na pessoa, ou acaba fazendo o mesmo, ou acaba pedindo para ela prestar atenção naquele comportamento, ela pode se sentir injustiçada, ela pode reagir como uma injustiça. Se for uma mulher fazendo isso, vai te chamar de machista ainda, vai te expor de alguma forma. Mas, se você não reage, ela vai continuar fazendo isso, e vai depois usar isso contra você. Bom, eu sempre agi assim, você nunca disse nada, então é porque você concorda. Então, em resumo, essas são três formas bem sutis de manipulação, mas que são extremamente prejudiciais e disfuncionais para qualquer tipo de relacionamento. Se vocês se depararem com qualquer uma dessas três manipulações, o recomendado é sempre apontar isso para a pessoa, deixar claro que você sabe qual é a intenção dela, que você percebeu que esse comportamento não é legal, e exigir que a pessoa se retrate, e que com você ela não tenha mais esse tipo de comportamento. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, e se já sofreram com algum tipo de manipulação dessas que eu apresentei aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.